Música Galera, beleza? Machineplace aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no BNG Drive pra mais um racha E galera, já deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho Né galera, pra mais um vídeo de rachas aí, né, com vários carros Galera, temos aí o Fusca aí, o Herb E temos o Autobelo Picolina aí, que serão os primeiros carros Né, o Civeta Bolide tá lá na frente, né, só pra o carro que passar primeiro ele Né, vai ser o vencedor, como disse, é o Autobelo Picolina e o Herb, né A versão mais básica do Autobelo Picolina, né Então, o Fusca também tá numa versão mais simples também Né, então, vamos ligar os dois aqui Então galera, já deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho Link do Discord está na descrição E lembrando, eu não vou pilotando nenhum Eu vou colocar apenas, é, eu vou colocar até aqui pegar o autocarro, galera Só pra, pra vocês verem, né Porque é o bote que vai Até tinha esqueci de pegar o autocarro aqui E é o bote, né, e não, eu não piloto, é o bote Vou restaurar o Autobelo Picolina ali, Autobelo Picolina ali também Né, que eu acabei de quebrar ele ali Mas vamos restaurar, beleza Restaurado, Autobelo Picolina Né, então lembrando Não sou eu que piloto nenhum dos carros lá Né, eu só acompanho, né, o bote que vai, né, pilotar Né, então vamos lá galera Um, dois, três e... Ah, vambora Ó, agora eu passei na câmera dos dois Ó, o Fusca passou Ê, Fuscão Vambora, fi, vambora Autobelo Picolina ficou pra trás Vamos ver a velocidade do Autobelo Picolina Oitenta, noventa O Fusca já tá mais de quatrocentos e trinta, ó Hi, hi Aí sim, Fusca Nossa, o Autobelo Picolina ficou lá pra trás Vai lá, vai lá Nossa, o Autobelo Picolina ficou muito pra trás Eu só tô acompanhando galera Eu não tô pilotando nem nada É o bote que tá pilotando aí Vou até mostrar minhas mãos pra vocês Se não, sou eu que tô pilotando Nossa, a temperatura do Fusca ficou alta Ih Aí, calma, calma Tá dando problema no motor do Fusca Calma, Fusca Nossa galera, a temperatura tá muito alta Calma, Fusca Mais um pouquinho, fi Mais um pouquinho Tá quase passando o Siveta Tá quase passando Nossa, deu problema no motor do Fusca Mas ele passou E o Autobelo Picolina veio atrás 120 agora O Fusca foi e começou a dar problema no motor Mas conseguiu chegar primeiro Ó o Autobelo Picolina Ó, o Fusca deu ruim no motor já Eita, já deu problema no motor do Fusca Mas é isso aí galera Vamos embora pro próximo racha Então galera Agora temos aí Kombi versus o Passat Essa Kombi aqui galera Eu já trouxe em alguns vídeos Anteriores E ela Ela tem Tem tipo um problema em algum Uma das rodas Aqui, não sei se é da esquerda ou da direita Eu não sei se vai dar problema aqui também Nessa Né, nos racha Mas tem aí ó Kombi versus o Passat Eu tô aqui, né, já Com o Gavro Basto aqui, né Mas eu vou iniciar aqui E eu vou acompanhar eles Beleza? Então vamos lá Um Dois Três E Já, vambora Eita Olha Ah, agora o Passat começou a pegar distância A Kombi tá quanto? Sem Ah, não acredita A Kombi vai passar o Passat Não Não É, o Passat pegou distância O Passat original Porque ele tem uma versão, galera Né, ele tem a versão ali turbo Com roda orbital Tudo Olha, mas não é que a Kombi ficou Ela não tá muito longe não, galera Vocês podem ver Ó a Kombi lá atrás, ó O que passar primeiro se veta Ó, agora Agora pegou uma distância Ó, agora É, foi certinho a Kombi Só que não tem muita velocidade O Passat Passat Vai ser o primeiro a passar aí O Siveta por Lidia Ó, a Kombi ficou pra trás Vamos ver, galera Ó Passat Cadê aqui? Vamos esperar Tem que passar pelo Siveta Ali, né Eu coloquei essa distância, galera Pro veículos poder Pegar o máximo de velocidade possível Ó Passat Passou Ó, ele sozinho freou E a Kombi rodou Galera, não sou eu Tô até levantando a mão Pra mostrar pra vocês Ó, não sou eu Ó lá, ó lá Ó, não sou eu Mostrando pra vocês Ó, ó lá Mas é isso aí Vocês viram, né Então vambora pro próximo Então, galera Estamos aí, ó Voltei Ó, Hiroshi Sambor Se o veículo do jogo Versus o Polo GTI Mas imagine O Hiroshi Sambor Se tá atunado Só que é o seguinte, galera Ó, o Polo Ele é turbinado Então, pra poder, né Competir turbo com turbo O Hiroshi Sambor Procurando ali E encher essa versão Do Hiroshi Sambor Turbo Né, os dois Tão com o ESC desligado Ó E os dois são turbo Então, né Vocês sabem Passou do Siveta lá Né É o vencedor Então, né Vamos lá, galera Um Dois Três E Já, vambora O Polo saiu na frente Olha É o bote, galera Ele tava passando a marcha Eu não sei se ele freou Tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Não Aê, ó Eu tava torcendo pro Polo, galera Ah, não é possível Passou Passou Vocês viram Eu escolhi carro turbo O Polo saiu na frente Só que o Hiroshi passou depois Agora já tá bem mais rápido Vocês viram Dois carros turbo O Polo O Polo saiu na frente, ó Só que o Hiroshi buscou Ó O Polo passou agora Acabou freando sozinho Mas é isso aí Vocês viram, né Vambora pro próximo Então, galera Estou aí Com O Ibixu Péssima V6 Sport Versus o Subaru WRX STI Nenhum dos dois é turbo Nenhum dos dois é turbo Então tá aí, ó Né Dois carros esportivos Né Então vamos lá, galera Vou contar aqui Então Um Dois Três E Ó, vambora Ó, o Ibixu Péssima Ainda saiu na frente Do Subaru Ainda Nossa Será que ele vai buscar? Será que ele vai buscar, galera? Ih É Subaru ficou pra trás O Ibixu Péssima O Ibixu Péssima Do jogo Do próprio jogo, galera Do próprio jogo mesmo Do próprio jogo Aí, ó Ih Aí, ó Cadê o Silveta? O Silveta tá ali na frente Já Ó, Ibixu Péssima Vai passar o Silveta agora Ó, passou o Silveta Bolide Ó, o outro ainda freando aqui Eita Beleza, né É, galera Até desliguei ele aqui já Mas vamos Acho que esse foi o último já, galera Então é isso aí Deixa o Deixa o seu like Se inscreva no canal Se for inscrito Ative o sininho Deixa eu até parar eles aqui, ó E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Então, beleza Valeu Falou Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma